Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo que a gente trouxe novamente a MT-03 Hoje a gente vai mexer no comando e mexer no filtro A moto tá com o filtro original, tá? Hoje ela só tem escape, mostra o escape que a gente fez, né? Ó, pra quem já viu o vídeo aí, viu que a gente fez, colocou o escape de MS Tirou aquele... aquela... a bombota lá A bombota, como chama? O bujão Então a gente vai mexer no comando e mexer no filtro rapaziada Então eu vou ali buscar o meu carrinho e já volto aí com vocês Bora pro vídeo Rapaziada, vamos começar aí a desmontagem, certo? Desmontagem da moto, ó Vamos começar aqui pelas tampas laterais Certo, ó Muito cuidado pra não riscar a moto pro cliente aí, né? Que é uma moto nova Então tem que ter muito cuidado nessa hora Não perder os parafusos originais também, pela flor de Deus, ó Ó, olha aqui as roelinhas que vai, ó Olha aqui Se perde uma roelinha dessa Entendeu? Ó, tiramos a perna da lateral Então a gente vai guardar essa aqui, ó Deixa eu tirar a outra aqui pra aproveitar já Deixa eu tirar a outra aqui pra aproveitar já Deixa eu tirar a outra aqui Ó, a roelinha caindo, ó Ó, a roelinha caindo, ó Se perde uma roelinha dessa Aí ferrou, hein? Olha aqui Ó, a roelinha caindo, ó Deixa eu tirar a outra aqui Ó, muito cuidado pra não quebrar A gente vai tirar daqui Tá aqui pra não pisar em cima Tá lá, vai lá Vou botar no ônibus pra ninguém tropeçar e roubar aí, ó E agora, como que arranca esse banquinho? Pô, não sei como que arranca o banco, louco Ó, me como arranca o banco da boda E agora, vamos arrancar aqui a... Pra ter uma casazinha aqui Rapaz O banco aqui, acho que tem que ter essa... Vamos ver Tem que ter essa porta preta aqui Nunca mexi nesse... Nesse comando aqui Será da primeira vez que a gente vai mexer A gente fez um comando Nesses dias ali Mas a gente não chegou... Não chegou a instalar, certo? Aqui, ó Aqui, ó Acessar os bancos Tomar 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 Muito cuidado essas horas Vamos pegar umas motos dessas Pra mexer, ó Primeiro passo, ó Coloquem os parafusos no lugar de volta Pra não perder, ó Certo? Certo? Pega As peças, ó Guardem o lugar distante Pega As peças, ó Muito cuidado Muito cuidado com o tampo aqui da bola Vamos arrancar agora as asinhas aqui Que eu meio que... Já puxar o tanque pra cima Tô Rapaziada Tem bastante coisa aqui pra soltar Eu vou soltar, vou levantar o tanque A gente já volta com o acesso ali no cabeçote, beleza? Rapaziada Depois de... Muito trabalho Muita carenagem pra tirar A gente teve acesso Ó o cabeçote Dá uma olhada Pra quem botar Ó o tanquinho, ó Pra quem vê aquele monte de carenagem Aquele bagulho Acho que é um tancão, né? Mas não é Aquilo é só uma carenagem É só uma... Só uma capa Uma carenagem aí, uma capa, certo? O tanque aqui lá, só Então... Vamos dar o acesso aí ao comando A gente já tem acesso ao filtro por aqui já, ó Aqui a gente arrancou, ó Elimina o filtro E aqui a gente vai abrir a tampita de válido Válvuleta, rapaziada Então... É... Vamos ver o chave que é aqui Eu acho que vai ser até aqui Como você sabe Vai ser um além 5, rapaziada Vai ser um além 5 Vai ser um além 4 Vai ser um além 5 Vai ser um além 5 Vai ser um além 5 Então... Eu vou ali pegar a além 5 Vou... Sacar a tampa de válido Eu já volto Mostrando o que a gente vai fazendo O comando dela Beleza? Rapaziada Colocamos aqui o motor em ponto A gente tá arrancando aqui Ponto de bala O comando, tá? A gente vai arrancar aqui o comando Opa Calme Muita calme nessas horas Tá dura aí o para-sujo? A parte mais difícil eu já fiz Que foi desmontar tudo Mais difícil é montar Mais difícil é montar agora Vai sobar pra quem? Vai sobar pra mim amanhã Vai arrombar todinho Cortou já Não, nem tirei o acionador ainda não Tô vendo como que tá ficando duro cada vez mais Tá subindo Tem que tirar o acionador aí Olha aí, rapaziada Como que é o trem, ó Essas velas aí Vamos dar uma conferida nessas velas, né mano? Trocar pra uma vela mais braba Pra uma vela mais braba aí, rapaziada Tem que montar a moto inteira Tem que tirar o chassi da moto Tem que... Quase não quer o motor do quadro Tem que tirar o motor do quadro Tirar o chassi da moto É mais fácil de baixar do motor do quadro aqui Pra trocar... Pra... Tirar um comando Eita miséria Rapaziada, ó Isso bagulho é trampo, né mano? Cê tá doido? Não é fácil mexer em titã, né? É mais fácil de mexer, mano Mais rápido, mais prático Se quebrar o prejuízo é pouco Se quebrar o prejuízo é grande, hein? Rapaziada Tirar o acionador, hein? Rapaziada, a gente vai arrancar o comando aqui fora Porque se eu ficar mostrando tudo aqui É tudo demorado, bicho O bagulho é louco, moço A gente já volta aí mais uma vez Rapaziada, ó O comando tá aqui na mão O neguinho tá dando uma bilongada ali Vai bilongar o trem, hein, neguinho? Bilongos Ó, a gente tirou o comando só o de admissão Certo? O escape tá lá no lugar O escape a gente não vai mexer A gente pegou uma bilongada Já bilongou praticamente tudo aí, já, né? Só o acabamento Só o acabamento? É isso aí, rapaziada Agora a gente vai montar lá no outro lugar de novo Filézão, ó Comandotes Filézotes, ó Comandinho magrinho, né, mano? Vamos colocar um Comandão Deixo bruto Colocar comando gordo Não corre Comando gordo não gosta, ó Ó Vamo lá então, rapaziada Ali Na moto E aí? O que que é o bilongo? O que que é o bilongo? Ó o bilongo Pra que que funciona o bilongo, rapaziada? Aqui é o enquadramento do comando Comando Vai servir pra enquadrar O comando da R3 A engrenagem aqui não tem como errar Porque ela só serve só de uma posição só Só serve na posição só Só serve na posição só Aí sim, ó Então Mostra pra galera Como que vai funcionar aí, ó Ó, rapaziada Que a gente tá meio sem tempo aqui pra terminar ela Hoje a gente pegou depois do horário Pra fazer essa MT aqui, rapaziada Lembrando que esse ano Eu não tô pegando mais serviço Porque a gente tá cheio de projeto Cheio de coisa pra fazer no Mercado Livre Graças a Deus Então a gente não tá pegando Então a gente não tá pegando moto mais de cliente por enquanto Rapaziada, até ano que vem aí Eu arrumar um cara pra colocar aqui na oficina Porque eu não Não tenho mais tempo De ficar colocando a mão na massa Tô colocando a mão aqui nesse serviço que tá aqui Porque senão a gente vai ficar sem conteúdo de vídeo Não tem mais quem faça Certo? E aí tudo é feito depois do horário, rapaziada No horário comercial a gente tá mandando os kits pro Mercado Livre E é muito kit Que a gente quase não dá conta de fazer tudo Então Vamos voltar no projeto aqui Ó Bora só colocar o comando aqui Opa, não precisa trombar na moto também Quase derrubar a moto aqui agora Olha aí, rapaziada Tem que desmontar tudo A gente vai colocar aqui agora Vai enquadrar o comando Certo? Não vou mostrar esse enquadramento aqui Porque isso aqui é segredo Certo? Eu já volto aí com vocês Pra ver Pra mostrar o resultado que ficou essa motoca aqui Rapaziada Colocamos aqui no ponto Vamos mostrar o bloguinho aqui pra galera? Você sabe o que vai dar pra ver? O bivongo O bivongo, ó Ah, dá pra ver sim, ó Clareia, hein? Clareia aí, peraí Tem clareia pra vocês ver o tanto que a gente mexeu no comando aqui, rapaziada, ó Tem que filmar aqui na frente Filma aqui, Vindão Olha lá, rapaziada, ó Peraí, deixa eu dar uma enfocada aqui, ó Olha lá Tá vendo o tanto que foi aí o comando? Enquadrado, olha aí É, vai boiar pra usa aí, hein, Vindão O que cê acha? Rapaz, esse aí eu vou bater em coitadinho Hã? Vou bater em coitadinho daí Vou bater em coitadinho? É Rapaz do céu, rapaziada Diz o Vindão que vai bater em coitadinho? Vai moiar, hein? Você que é o Vindão do Abandono? Vindão do Abandono Agora E aí, negu, você dá conta de pôr a tampa aí? Vamos pôr Rapaz, deu um trabalho, né? Vamos botar Bota pra arrombar a tampa então, vai, ó Mano, aqui é trabalho Vai dar um trampo Mano, dura essa guarnição ali, mano Cuidado, pelo amor de Deus Puta que pariu Ô, meu Deus do céu O tanque não sai daí, fi Ô, deixa segurar ele Ô, deixa o tanque Não pode sair daí Olha o tanque que tá dentro do meu coração agora Aí Vem aqui, mano Fá sim, mano Pode puxar, pode puxar o tanque Mano, a mangueira ali Não vai sair não Não vai sair não Só puxa pro lado aí Ó, olha aqui Aqui o jeito mais fácil de colocar a tampa, mano Vocês apanhando Ô, nome do céu Fechar a tampa aqui, rapaziada, ó Solta a junta não Deixa eu puxar pra cá os bagulhés Segura o tanque que eu seguro aqui Isso aqui Rapaziada do céu Rapaziada É Daqui a pouco eu volto aí Porque senão eu vou ficar filmando pônes daqui Vai demorar pra bobota, rapaziada Pô, porque eu tô pro contrário Tá pro contrário Nossa Não, tem que ter Editor não corta, viu Não, o contrário não Rapaziada, ó Terminamos de montar a motosca A motosca montou? A motosca com dois seguintes Será que vai dar partida e não atropelar a válvula? Não, não vai não Ô, amor de Deus Ah, rapaz Pô, tem que colocar dentro do motor isso aqui Rolou? Vamos dar uma partidinha então? Pode dar uma partidinha? Vai É tudo montadinho, filézinho? Deixa eu filmar pro céu Ô, homem do céu Agora vai, hein Tirou o filtro? Tá tirado Tá tirado? Tá tirunhinho usado Ó, é assim, ó Tá tirado Tá tirado Tá tirado Tá tirado Ui Rapaz, né Que pegou mesmo Tá tirado Tá tirado É doido Eu não tô mexendo com esses bagulho não Ó Opa, três Meu giro não atropelou Tô atropelou Sei que o meu giro não atropelou Pessoa É isso Vamos ver, pro céu É Pão, hein Mostra de RS, aí, ó . . . Vamos salvar ele só Vem, velho, vem Rapaz, mas vamos olhar No final do ano, nós estamos no modelo Olha a carlinha, ó Detalhe, ela gira 500 a menos que a sua, viu Não gira mais que a sua Diz que é uma roca Eu vi buraco que a roca, ele corta 3.5 Aqui não corta nenhum, ele corta antes Mas o velho é quem chega primeiro Não é quem dá mais velocidade Ó, cuspiu no chão e chegou na reta Já é Tá, imagina eu! Não dá mais velocidade Ó, imagina eu! Ó, imagina rapaz, dá um medo né mano dá um medo, vem dá mano, vamos ver o trabalho é, é é moto gira, gira pra arrebentar vamos montar agora e, dá um voltinho pra ver qual que é a pegada demorou rapaziada, vou dar uma voltinha aqui agora na bobota dá uma voltinha, vai, tá moleque ó, ó ó, ó ó, ó PRS e tudo mais ó, ó moro ó 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 . . . Mas eu joguei Segunda Mas eu joguei Eu não sei primeiro, ela cortou Eu bati e não tava esperando Me deu um soco e quase virou de lado Acho que agora deve dar uns 180km por hora Agora dá Em quarta né Acho que agora o painel vai travar o 99 Trava tranquilo o 99 Lembrando que a moto é toda Original Comando é original, a gente só fez Enquadramento de comando Sério? Ela tem um remapzinho leve Mas a gente fez remap quando Tava funcionamento original Tem que levar lá no Paulinho Pra ele acertar o remap agora Na hora que você dá uma enfiadinha de mão Ela tem um lagzinho né Agora tem que levar pra acertar o remap Agora vai vir potência no remap Então o vídeo de hoje foi esse Deixa o like, comenta Tem que falar aqui nos vídeos Que tá ganhando Que tá mexendo com o Martão Tá saindo do foco o canal Tá saindo do foco Aqui o foco é tudo Aqui o foco é preparação Tem que trazer um gol deles aqui Prepara também Aqui é preparação Então o que aparecer Nós tá mexendo rapaz Beleza? Até o próximo vídeo Não Até o próximo vídeo Aqui é que sim Tá no céu O! 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 A line The devils and the details In garden sight O! A holy crime But how can I hide you Without an alebi It's a rebel's fight without you